Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que eu diria Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as toriças Que você diz nestas horas Já tentei mas não consigo Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado O medo amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido verde O vestido verde O vestido verde O da mulher amada Tem muito valor Aquele recinho do peito Aquele recinho do peito O medela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrou que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Vão chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Aquele abraço Aquele abraço Ao amigo José Ônito Ao amigo Geraldo Da gravadora Gema Em São Paulo Obrigado pelo apoio Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Por ciúme ou por despeito Acha-te como o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morresse também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Quem és tu Quem és tu Quem foste tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se peguei Pouco importa se aos teus olhos Estou morta Pra mim morreste também Quem eu quero não me quer Que me queima de embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Passou as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Que não me quer Que não me quer Que não me quer Essa música eu quero A toda galera de Imperatriz Maranhão Minha terra natal Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Pode tudo se perder Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer Quando amanhecer o dia São azuis São azuis São azuis São azuis Onde estão aqueles olhos Que eu amei Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Onde estão aqueles olhos Quando amanhecer o dia Eu só não vou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto O meu coração O meu coração São azuis São azuis São azuis São azuis Verdes negris Eu não sei São castanhos São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis São azuis Verdes negris Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Meu amigo Chico Brasil Um abraço todo especial E obrigado pelo apoio Por favor Meu amor escuta Aqui fora Aqui fora existe alguém Que transmite Um mais puro amor Em canções Pra você meu bem Esta noite Eu não me demoro Quero apenas Quero apenas matar Saudade Cantarei Uma única vez Pra sonhar De felicidade Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Na janela Na janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Venha ver Meu amor A noite Essa luz Que se acendeu Nesse instante Eu penso que o mundo Foi criado Pra você e eu Por favor Meu amor Atenda O pedido De um sonhador Abra agora A janela E ouça A canção Do mais puro amor Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Sinto que é grande a tristeza Intenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu Morreu A solidão A amargura Despreza E mais nada Vou lamentando A sorte Que a vida Me deu Vou caminhando Tão triste Na noite escura Meu coração Vai sofrendo Minha alma murmura Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Agora me odeia Quem de mim tanto gostava Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão A amargura Despreza E mais nada Vou lamentando Vou lamentando A sorte Que a vida Me deu Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, desprezo e mais nada Vou lamentando a sorte que a vida me deu Essa música eu quero dedicar a minha mãe e a todas as mães do Brasil O dia em que saí de casa minha mãe me disse Filho, venha me dar Sua mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar Por onde você vai eu sigo em meus pensamentos, em grandeza e dedo Com minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus Eu sei que ela nunca compreendeu o meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé Sei que ao lado do meu pai na pequena cidade ela jamais sairia Ela me disse assim Meu filho vá com Deus que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu o meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar Cada vez que eu penso Te sinto, te vejo em cada sonho que eu sonhar A distância existe, existe o desejo de trazer de volta no ar O mais que eu tente aceitar Quem vai, não consigo, a saudade é demais Quem vai, não volta jamais Então finge esquecer mais O meu coração, não O amor é feito flecha Que acerta uma vez só E ninguém mais pode arrancar De repente atinge Enchei o peito E pra sempre ali E pra sempre ali vai morar Por mais eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Quem vai, não volta jamais Quem vai, não volta jamais Então finge esquecer mais O meu coração, não Por mais eu tente aceitar Não consigo, a saudade é demais Não consigo, a saudade é demais Não consigo, a saudade é demais Quem vai, não volta jamais Então finge esquecer mais Então finge esquecer mais O meu coração, não Que vai, não volta jamais Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar-te a voz Do novo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei que eu vi talvez seus braços Ébrio de amor E que a vida tornou-se pra mim Cuja de tudo em flor Ai, 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 meu Deus Eu não sei o que errar A gente precisa acordar Quando o sonho é não Ai, 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 meu Deus Por que tive que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda De dormir e sonhar É de estrela divulgações É de mais E no meu sonho eu vi você voltando E como sempre eu estava lhe esperando Com duas flores nós vamos para lhe dar Tão duas flores Tu era branca lembra do amor sincero A outra flor, lilás, era saudável Saudades minhas, muitas horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim partiu de novo Levou também O fim da esperança De ter na vida O amor que desejei Quando Acordei Em minhas mãos Senti toda a verdade Você deixou 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 Só por valdade A triste flor A flor de uma saudade Por que não para as relógios Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol Vai nascer Talvez Só tenho essa noite Para viver Nosso amor Eu, Badalá, me recordo Que sentirei tanta dor Derrei E as horas é longe Pois minha vida se acaba Ela é a luz Ela é a luz que domina Meu ser Sem teu amor Não sou nada E tem um tempo Eu te peço Mas essa noite Perpétua Pra que meu bem Não se afaste de mim Para que nunca Amanheça Para que nunca amanheça É mais ou menos assim É mais ou menos assim, vai Por onde anda nesta hora Que eu tanto quero Será que ela já tem outro Em me esquecer Só sei Só sei que o meu coração Está sofrendo demais E eu não aguento viver Sem os carinhos teus A nossa cama Está vazia Sem você aqui O meu peito estou sentindo Uma dor sem fim Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei Não sei o que eu vou fazer Sem ter você Sem ter você pra mim Volte meu bem Eu te espero A todo momento Venha trazer calor Para a nossa queima Volte pelo amor de Deus Já não suporto mais Venha fazer feliz Venha fazer feliz Esse homem Que te ama Volte meu bem Eu te espero A todo momento Venha trazer calor Para a nossa queima Volte pelo amor de Deus Já não suporto mais Venha fazer feliz Venha fazer feliz Esse homem Que te ama Venha fazer feliz Esse homem Que te ama A nossa cama Está vazia Sem você aqui O meu peito estou sentindo Uma dor sem fim Quando a noite vai chegando Tudo fica triste Não sei o que eu vou fazer Sem ter você Sem ter você Pra mim Volte meu bem Eu te espero A todo momento Venha trazer calor Para a nossa queima Volte pelo amor de Deus Eu já não suporto mais Venha fazer feliz Esse homem Que te ama Eu te darei o mais meu bem O céu e a terra Dou também Eu ponho o mundo Ao teus pés Oh, oh Somente apenas Um beijo Ou um beijo teu Menina Quando Eu te vi Forte emoção Eu senti Senti meu corpo Estremecer Oh, oh Quando Quando seus olhos Fitarão os meus Eu sei Parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Oh, oh Mas sem você Não dá mais pra viver Eu sei Eu sei Parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Oh, oh Mas sem você Não dá mais pra viver Se ouve Maxi Eu te darei o mais meu bem O céu e a terra O céu e a terra Tô também Eu ponho o mundo Ao teus pés Oh, oh Somente apenas Por um beijo teu Menina 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 Quando Eu te vi Forte emoção Eu senti Senti meu corpo Estremecer Oh, oh Quando Quando Seus olhos Fitarão os meus Eu sei Parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Oh, oh Mas sem você Não dá mais pra viver Mas sem você Eu sei Parece Até loucura Mas eu não vivo Sem você Paixão ou mesmo Louco amor Oh, oh Mas sem você Não dá mais pra viver 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 Não dá mais pra viver Mas sem você Não dá mais pra viver Mas sem você Não dá mais pra viver Revanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Eu tô desmatelado Tô rasgando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Revanta a mão aí Eu bebo o taco 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 Levanta a mão aí Quem gosta de rapariga Levanta a mão aí Quem gosta de buiá, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de fojô E de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí Quem gosta de buiá, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de fojô E de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí, eu bebo pra comemorar Olha, seu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Olha, seu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, bebo sem parar Levanta a mão aí, quem gosta de rapariga Meu amigo Valdeci Lima, a bruta forró Embora! Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado uma voz tão diferente O seu marido é quem me atendeu Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, tô ligação errada Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouviu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedi desculpa Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo, tô ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Um abraço especial pra toda essa galera de Itacaré E Serra Grande Que sempre curte o sucesso de Márcio José Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora Levei tanto fora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Não quero ficar muito tempo na desilusão Não quero ficar muito tempo na desilusão Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda bem o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela Eu vou dar por favor Eu vou dar por favor Eu vou dar por favor Direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão O guarda me parou Desça do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Por favor, por favor